Senhor relator, senhores senadores, muito obrigado pelo convite, para estar aqui. Eu espero, obviamente, poder contribuir com o trabalho dessa CPI. Eu sou correspondente do Jornal do Estado de São Paulo, na Suíça, há 15 anos, e, como o meu trabalho exige lá, que é cobrir não apenas os assuntos, vamos dizer assim, de política e de economia, mas também as organizações que lidam com o esporte internacional. A Suíça é sede da FIFA, do COE, mas de várias outras entidades internacionais que lidam com o esporte. Portanto, parte do meu trabalho é justamente o de cobrir o que significa, ou pelo menos o que é, a gestão do esporte internacional. Isso eu faço como acabo de dizer para o Jornal do Estado de São Paulo, sou comentarista também da Rede TV e da Rádio Estadão. O que eu pretendo fazer aqui hoje, na verdade, é apresentar dados das minhas apurações e que já foram alvos de matérias, já foram publicadas em reportagens no Estadão. Eu quero deixar claro que o que eu vou apresentar são documentos. Eles são documentos que, claro, revelam uma série de dados importantes, ao meu ver. Agora, o que eu não posso fazer e não cabe a mim fazer é tirar conclusões ou dizer se o que está nesses contratos é legal ou ilegal. A única coisa que eu posso fazer mesmo é, de fato, apresentar esses documentos. Esses documentos eu vou também colocar à disposição do senhor, da comissão, obviamente, e isso fica, obviamente, à disposição. A legitimidade desses documentos não foi questionada em nenhum momento depois da publicação, por nenhum dos atores citados nesses documentos. E, tendo em vista o fato de que, na verdade, eles já foram publicados, eu acredito que essa não é uma informação que me pertence. É uma informação de domínio público. Por isso, também faço questão de apresentá-los aqui. Eu vou me limitar ao meu papel de jornalista, que, claro, de forma independente constata, apura os fatos, mas também vou evocar o meu direito de não revelar as fontes justamente de onde esses documentos surgiram e quem, basicamente, teria feito a entrega desses documentos para mim. Eu vou dividir a apresentação em três partes, só para poder estruturar a apresentação dos documentos. São três documentos diferentes. O primeiro deles é um documento, é um contrato entre a CBF e a empresa ISE. A empresa ISE é a empresa que detém os direitos sobre os amistosos da seleção brasileira. Essa vai ser a primeira parte da apresentação. A segunda parte da apresentação é a apresentação de um outro documento, também em relação à ISE, a empresa que detém os direitos sobre a seleção brasileira, mas com uma outra empresa chamada Uptrend Development, que, nesse documento, nesse contrato que eu vou apresentar, ela é assinada pelo senhor Sandro Rosel, o ex-presidente do Barcelona e ex-diretor da Nike aqui no Brasil. E, para terminar a terceira parte dessa apresentação, ela vai, na verdade, lidar com um contrato que ele foi assinado, ele chegou a ser assinado pelas partes, mas ele nunca entrou em vigor. Eu vou explicar por que também ele nunca entrou em vigor e também explicar por que, apesar de ele nunca ter entrado em vigor, eu acredito que seja importante apresentá-lo aqui nessa comissão como subsídio para qualquer tipo de trabalho que os senhores venham fazer no futuro. Todos esses documentos têm um ponto em comum, que é justamente o da exploração comercial da seleção brasileira. E não utilizo a palavra exploração no sentido negativo. A exploração, basicamente, no desenvolvimento comercial da seleção brasileira. E, por isso, esses documentos são três documentos diferentes. Aparentemente, eles não têm nenhuma relação entre si, mas eles, sim, mostram essa vertente da CBF ou essa vertente do futebol brasileiro, que é a exploração comercial da seleção. Primeira parte, para deixar muito claro, é o contrato entre a ISE e a CBF. No dia 24 de novembro de 2006, a CBF assinou um contrato com a empresa ISE, dando direito a essa companhia para realizar amistosos da seleção brasileira pelo mundo. O direito exclusivo para realizar esses amistosos. O que dizia esse contrato? A CBF dá o direito a essa empresa a explorar comercialmente, a divulgar esses jogos, a ficar com a renda da bilheteria dessas partidas, de vender os direitos de televisão no exterior desses jogos. E, em troca, a ISE garante algumas coisas. Primeiro, a realização do jogo, ou seja, procura um estádio, procura um adversário, organiza propriamente o jogo em si, o amistoso da seleção brasileira. E, em segundo lugar, ela paga um cachê fixo para a CBF. Então, esse é o acordo, vamos dizer assim, que estabelece entre a ISE e a CBF em 2006. A relação entre a ISE e a CBF já era relativamente conhecida. Era algo que, inclusive, a assessoria de imprensa, na época da CBF, não escondia que era essa a empresa que tinha essa relação. Agora, o contrato em si, o contrato era mantido de forma sigilosa. Esse contrato não era divulgado. E, em maio deste ano, de 2015, eu obtive, pela primeira vez, esse contrato, que fala justamente da relação entre a ISE e a CBF. Nós publicamos no Jornal do Estado de São Paulo, no dia 15, desculpa, no dia 16 de maio de 2015, os detalhes sobre esse contrato. E o que diz esse contrato que, na época, foi assinado pelo senhor Ricardo Teixeira, o então presidente da CBF? Primeiro aspecto. A ISE é, na realidade, uma empresa subsidiária de uma outra... Na verdade, de um grande conglomerado saudita, DAG. Isso fica muito claro e está escrito no contrato. O DAG é um conglomerado muito importante na economia saudita, no Oriente Médio, tem mais de 38 mil funcionários, tem bancos da Tunísia ao Egito, enfim, é uma entidade bastante importante na economia do mundo árabe. Agora, nesse contrato, a ISE, que é uma subsidiária desse grupo saudita, ela se apresenta como tendo o seu endereço nas Ilhas Caimã. E esse endereço nas Ilhas Caimã da empresa ISE é apenas uma caixa postal. Eu vou ler, inclusive, o endereço. Caixa postal 1111, na rua Harbor Drive, em Grand Caimã, que é a cidade das Ilhas Caimã. Na minha apuração, o que eu pude constatar também é que esse endereço dessa empresa é um endereço que não conta com uma estrutura física da ISE, conta, de fato, com a caixa postal, mas não conta com uma estrutura física, não conta com um escritório e não conta também, obviamente, com funcionários que trabalham para a ISE, prestando o serviço para a seleção, no caso, para a CBF. Essa é a constatação que eu fiz a partir de apurações, a partir do endereço que está no contrato, esse contrato confidencial entre a CBF e a ISE. É importante que isso esclareça um fato. A ISE subcontratou uma segunda empresa para operacionalizar os jogos da seleção brasileira. Ela, por si só, não faz os jogos, ou nunca fez, na verdade, esses jogos. O que ela fez? Foi subcontratar, em 2006, a empresa Kentaro, com sede na Suíça, para organizar os jogos. O que significa organizar os jogos é puramente a questão logística. Alugar o estádio, alugar o ônibus da seleção, fazer a reserva do hotel, garantir a comida no hotel para os jogadores da seleção, enfim, toda a parte logística. Isso quem fazia era a Kentaro. Isso foi feito até o ano de 2012. Em 2012, a CBF, já com José Maria Marim como presidente, e Marco Paulo Deonero como vice-presidente, mudam de operador dos jogos. A ISE continua tendo os direitos sobre as partidas, sobre os amistosos, mas quem operacionaliza cada um deles é uma outra empresa, no caso, uma empresa com sede em Londres, chamada Pitch International. E esse contrato foi, inclusive, divulgado em um comunicado de imprensa. Esse contrato foi feito em agosto de 2012 e vale até 2022. Isso encerra a apresentação do primeiro contrato, ou seja, de um contrato confidencial que mostra que a ISE tem sede nas Ilhas Caimã, em uma caixa postal. O segundo contrato que eu vou apresentar é a segunda parte da apresentação. É um contrato que também envolve a ISE, mas ela envolve a ISE, essa mesma empresa que detém os direitos sobre a seleção brasileira, mas com uma outra empresa, a Uptrend Development. A Uptrend Development é uma empresa que pertence, ou pelo menos é assinada no contrato, como representante, o senhor Alexander Rosel Lufeliú, que é o nome completo do senhor Sandro Rosel, ex-presidente do Barcelona e ex-representante da Nike aqui no Brasil. O que diz o contrato? O contrato diz que a Uptrend receberia um certo valor, no caso, 8 milhões e 300 mil dólares da ISE, em relação a 24 amistosos da seleção brasileira. Isso é o que diz o contrato em si. O que a Uptrend forneceria como serviços para a ISE, para justificar 8 milhões e 300 mil euros em serviços? O contrato é bastante, ou, no caso, o contrato não é muito detalhado e apenas diz que se referem a trabalhos de marketing e consultoria. É a única explicação, vamos dizer assim, em relação ao que foi fornecido pela Uptrend para a ISE. O que também diz o contrato em relação aos endereços dessas empresas? A ISE continua com o seu endereço, o mesmo endereço, nas Ilhas Caimã. Agora, a Uptrend tem um registro, na verdade, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no endereço de uma cidade, Cherry Hill, que fica a mais ou menos 140 quilômetros de Nova Iorque, mas que traz um detalhe também que, ao meu ver, pode ser importante, que é o fato de que ela não tem uma sede física. Essa empresa, Uptrend, pelo menos assinada pelo senhor Sandro Rosel, ela se utiliza de um escritório virtual nessa cidade, em Nova Jersey, ou pelo menos se utilizava naquele momento. Pela minha apuração, aquele endereço, na verdade, era também de aluguel de caixas postais, mas também aluguel, por exemplo, de uma sala. Se a pessoa quisesse ter algum tipo de reunião, ele poderia ter uma reunião naquela sala. No endereço apresentado nos documentos, Essa empresa, Uptrend, fala que o endereço dela é, vou até ler aqui, 105, na Church Road, número 811. Na minha apuração, ligando para esse local, a sala 105, o escritório 105, era apenas uma sala de aluguel. Qualquer um poderia alugar, os senhores poderiam alugar, eu poderia alugar, qualquer um que quisesse fazer qualquer tipo de reunião, poderia alugar essa sala. Então, o que estabelece esse contrato? Estabelece uma relação entre quem detém os direitos sobre a Seleção Brasileira e quem, no caso, vendeu ou forneceu um serviço de marketing e consultoria por 24 jogos da Seleção Brasileira, em troca de 8 milhões e 300 mil euros. As duas empresas, a ESE e a Uptrend, nenhuma das duas tem sedes físicas. Essa é uma constatação a partir dos dados do contrato. Eu, antes de publicar essa matéria, eu entrei em contato com o senhor Sandro Ruzel, entrei em contato com o Barcelona e nunca obtive nenhuma resposta, fazendo justamente essas perguntas, quais eram ou qual o que era esse contrato. Mas, logo depois da publicação da matéria no Jornal do Estado de São Paulo, o senhor Sandro Ruzel publicou, na verdade, ele concedeu uma entrevista pré-gravada a uma rádio em Barcelona, a Rádio Cataluña, que, no dia 2 de setembro de 2013, ele afirmou que, na verdade, aquele dinheiro não eram comissões, aquele dinheiro era honorários por trabalhos prestados por ele. Ele não explicou qual foi o trabalho prestado e o jornalista não perguntou qual foi o trabalho prestado. E isso também encerra a apresentação do segundo contrato. Só para recapitular, o primeiro contrato é entre a ESE e a CBF, e o segundo contrato é entre a ESE e a Uptrend, em Nova Jersey, com essas características. Romário, você podia repetir só o finalzinho para mim, que eu me perdi? O último período aí que você falou. Sim, senhor. Esses dois contratos, o que eles fazem... Por que a apresentação desses dois contratos? Um deles fala a relação entre a ESE e a CBF. E o outro contrato é a relação entre a ESE e a Uptrend, a empresa assinada por Sandro Rosel. Então, é só isso que, na verdade, eu posso constatar a partir dos fatos dos dois contratos. Eu entro agora na última parte, que é a apresentação de um terceiro contrato, que, na verdade, é uma minuta de contrato. Ela não entrou em vigor, mas, ainda assim, eu estou apresentando aqui ao trabalho de vocês e também fiz uma reportagem sobre esse contrato. O que aconteceu? Com a saída do senhor Ricardo Teixeira, da CBF, em março de 2012, a Quintaro... Quintaro era a empresa que operacionalizava os jogos da seleção. A empresa contratada pela ESE para operacionalizar os jogos da seleção. A Quintaro sabia que, de alguma forma, os trabalhos que ela teria poderiam ser encerrados, inclusive porque o próprio contrato da Quintaro terminava em 2012. Então, o que ela fez foi, na verdade, procurar a CBF para tentar uma renovação desse contrato. É isso que ela queria fazer, justamente, naquele momento de mudança no governo da CBF. Para negociar essa renovação, o que a Quintaro fez foi buscar intermediários. Intermediários que pudessem estabelecer um contato com a CBF e, aí, negociar, justamente, algum tipo de prorrogação desse contrato. No dia 21 de maio, isso de 2012, uma minuta de contrato foi estabelecida entre a Quintaro e esses agentes que faziam essa intermediação. E, nesse contrato de intermediação, quem foi nomeado nesse contrato foi a empresa Plausus, com sede em Londres. Isso é o que está na minuta do contrato, que é uma minuta que, de fato, foi até rubricada. Vocês poderão ver pelos documentos que eu vou deixar. Os senhores, certamente, poderão ver isso. Agora, o que diz esse contrato? Esse contrato diz que os agentes, que, na verdade, os intermediários desse contrato, entre a Quintaro e a CBF, receberiam, só pela assinatura do contrato, 2 milhões de dólares. Além dos 2 milhões de dólares, os intermediários receberiam 1 milhão de dólares por cada jogo da Seleção Brasileira. Por cada jogo da Seleção Brasileira. Isso, esse valor de 1 milhão, ele aumentaria. Ele não ficaria fixo. A partir de 2018, por exemplo, essa empresa, Plausus, receberia 1 milhão e 400 mil dólares por cada jogo da Seleção Brasileira entre 2018 e 2022. O próprio, eu insisto, esses são dados que estão no contrato. Não são cálculos meus, não são tentativas de somar, não. Isso são dados que estão no contrato. E o que diz o contrato? De uma forma geral, aplausos, sempre lembrando, eles são os intermediários entre a Quintaro e a CBF. Aplausos receberia, no total, entre 2012 e 2022, 132 milhões de dólares. Esse é o valor que o intermediário receberia em Londres, uma empresa em Londres, receberia por, na verdade, fazer esse contrato. Esse contrato não chegou a ser assinado com a CBF, esse dinheiro não foi pago, e eu desconheço os motivos, sinceramente. Agora, eu, ainda assim, coloco, obviamente, à disposição dos senhores. Eu estou, sim, com os contratos aqui, senador, se o senhor quiser. Gostaria, sim. Senhor presidente. E eu termino, eu termino a minha... Eu tenho uma reunião 11... Eu tenho uma reunião 12... Eu tenho uma reunião 12...